Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos sobre o Canva aqui do canal Ytech. Hoje a gente vai aprender a como criar uma vinheta para o YouTube. Primeiramente vamos abrir o programa Canva e vamos pesquisar por YouTube. Marca YouTube e em seguida clique em vídeo para YouTube. Aqui em vídeo para o YouTube você vai verificar que tem diversos templates já prontos para iniciarmos a criação da nossa vinheta. Então vocês vão escolher um, eu vou escolher esse aqui que é o que eu utilizei para fazer a vinheta do canal. Clica em cima, observe que tem um logotipo do Canva aqui atrás. Por quê? Porque essa daqui que eu escolhi ela é paga. Eu consegui utilizar porque eu tenho a assinatura do Canva, o Canva Pro. Mas você pode escolher qualquer uma das outras que está aqui disponíveis de forma gratuita. Até vou escolher uma gratuita para mostrar para vocês. Por exemplo, essa daqui é uma vinheta gratuita. Aqui você pode estar colocando o logotipo do seu canal e está escrevendo alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse logotipo aqui, vou tirar ele fora e vou colocar o logotipo do meu canal. Como é que eu faço isso? Vim aqui em Uploads e aqui eu posso estar colocando os arquivos que estão no meu computador. Então eu vim aqui em Fazer Upload, vou pesquisar onde é que está o meu logotipo. Pronto, já escolhi o logotipo, ele está aqui baixando. Vou clicar aqui em cima dele, ele está sem fundo. Então eu vou colocar agora ele aqui. Vou diminuir o tamanho da imagem. Vou colocar ele aqui. E vou colocar agora o nome do canal. Vou colocar aqui, Y-Tech. E aqui embaixo eu vou colocar... Aqui vocês podem optar por estar colocando alguma coisa ou não. Eu vou colocar bem-vindos ao canal. Observem que aqui atrás temos esse X aqui que está se movimentando. Vocês podem, por exemplo, aumentar ele. Deixar ele aqui. Deixar o logotipo aqui atrás. Ele vai ficar esse efeito aqui, atrás do logotipo. Claro que isso aqui é uma edição simples, mas vocês podem estar fazendo diversos tipos de ajustes de acordo com o logotipo e com a imagem do seu canal. Com o visual dele. Agora vamos colocar uma música. Vocês podem tanto fazer um upload de uma música que tem no seu computador ou vir aqui em áudio e pesquisar uma música que tem no próprio Canva. Mas como é para o YouTube, tem que tomar cuidado com a questão dos direitos autorais. Então o que eu recomendo? A gente baixa uma música do site Pixabay, onde eu já sei que ele não tem direitos autorais ou até mesmo da própria biblioteca de áudio do YouTube. Mas eu vou baixar do site Pixabay. Acesse ali pixabay.com. Vou clicar aqui em Música. E em seguida, eu vou clicar aqui, Música para Vídeos do YouTube. Vai aparecer diversas opções para a gente. Eu vou escolher essa primeira aqui mesmo. É só para mostrar para vocês. Vou clicar aqui em Download. Aguardo baixar. Já baixou. Agora eu vou vir aqui no próprio Canva. Vou vir em Fazer Upload. E vou pesquisar. Está aqui na pasta de Downloads. Então eu venho aqui e coloco a música dentro do aplicativo. Pronto. Ela está baixando aqui no aplicativo. Está sendo feito o upload. Só um detalhe. Antes de a gente adicionar a música aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vai movimentar aqui a nossa timeline para colocar o ponteiro aqui, o marcador, para o começo. Agora sim eu vou colocar ali. A música começou aqui e vai até o final do vídeo. Está pronto. Ele já está com a música. Ele tem uma duração de 5.4 segundos. Se eu quero aumentar a duração, posso clicar aqui em cima e vir aqui onde está esse relógio aqui. Editar a duração. E aqui eu posso estar aumentando a duração ou diminuindo a duração da nossa vinheta. E em seguida vem aqui nesse ícone aqui. Baixar vídeo. MP4. E só clicar em Baixar. Ao clicar em Baixar, vai pedir para nós selecionarmos uma pasta no computador para a gente baixar e salvar ele. Antes ele começa a carregar aqui. A gente espera carregar e em seguida vai pedir para nós colocarmos em uma pasta. Posso colocar aqui um nome. Vou colocar aqui Vinheta Vinheta Y Tech. E em seguida coloca na pasta que você preferir. Eu vou colocar na área de trabalho e vou clicar em salvar. Essa é uma vinheta simples, mas feita de forma rápida, gratuita, aqui no Canva e que você pode estar utilizando no seu canal. Claro, personalizar de acordo com a sua preferência. Mas temos aqui diferentes tipos de templates para estar sendo utilizado. Inclusive, deixa eu clicar aqui no mais, nós temos templates do vídeo de inscreva-se para colocar no final. Vídeos todas as semanas. E aqui colocar um vídeo, por exemplo. Aqui a mesma coisa, nós temos inscreva-se para mais. Isso é bem interessante, principalmente para vocês que estão iniciando e que não tem ainda tanto conhecimento de edição. Aliás, vídeos todas as semanas você vai encontrar também aqui no canal, no canal Ipsontech. Por isso, se você quer acompanhar inclusive a nossa série de vídeos do Canva, tem o link aqui em cima, e se inscreva no canal para poder acompanhar mais vídeos que serão publicados sempre às terças e quintas-feiras às 19 horas. Peço, por favor, para que clique em gostei caso esse vídeo tenha lhe ajudado, que se inscreva no canal e que ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tchau, obrigado por ter assistido e até o próximo. Tchau,